Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim! Hoje vocês vão aprender o passo a passo dessa chuva de pérolas linda aqui, tá bom? Fica no vídeo completo pra você não perder nenhum detalhe e partir pro passo a passo! Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações pra você ficar por dentro das novidades sempre. Quando eu postar uma aula nova, partiu pro passo a passo! Então, agora eu tô aqui pra fazer com vocês essa chuva de pérolas aqui nessa faixinha. Pra fazer a chuva de pérolas, eu tô usando a minha linha de nylon forte, plastificada, 100% poliamida da Cetanil, tá bom? Então, essa é a linha que eu trabalho, gosto muito de trabalhar com ela, tanto pra fazer os laços, quanto pra bordar as pérolas. Então, fica a dica aí pra vocês que não sabiam qual linha que eu usava. Se você gostou, já deixa o like. Eu finalizei aqui esse lacinho com a fita número 1, tá? Que é a fita de 7 milímetros. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Vou ensinar pra vocês tudinho como que eu faço pra esconder o acabamento, tudo. Ó, vou pegar aqui minha agulha e vou vir aqui, ó, daqui pra lá. Vou sair com a minha agulha bem lá do outro lado, ó. Aqui, tá vendo? Ó. Pra que isso, Poli? Pra esconder o nozinho, ó. Já escondi o nó. Agora, eu vou pegar a minha pérola número 3, que é a menorzinha de todas. Pérola número 3. Três unidades. Venho pra cá, ó. E... Faço isso. Desse jeito. Vou colocar mais 3. Agora, eu venho aqui, ó. Bem aqui do ladinho, entro. E saio. Desse jeito. Viram? Um. Dois. Três. Essa pérola é a cor pérola mesmo, tá, gente? Não é a branca. Se eu colocasse a branca aqui, ia ficar muito... É... Chama muita atenção. Prefiro a pérola. E a gente vai fazendo isso em toda a extensão... Do meio do laço, ó. Peguei aqui, saí... Ó. Não tem importância se o laço bagunçar, gente. Depois, a gente ajeita, tá? E se for preciso, a gente pode até botar um laquezinho pra ele ficar durinho. Eu sou muito fã... Do spray... Pra deixar durinho e arrumadinho. Quiser ver qual spray que eu tô falando, fica até o final do vídeo. Um, dois, três. Não esquece de deixar o like, gente. Vocês estão esquecendo de deixar o like. Olha como que já tá ficando lindo. Um, dois, três. Vocês observam que a linha quase não aparece. Ó. Vou fazer todinho juntinho com vocês. Para a gente poder fazer o acabamento final. Top. Pronto. Sim. Pronto. 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 Se você ainda não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir. Esse aqui é o meu Instagram, ó. Leona Formoso Laços. Lá rola dicas diárias pra vocês, tô sempre fazendo lives, com muitas dicas importantes. Chegamos no final, ó, porque a gente não pode, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente não pode passar daqui, tá? Porque senão vai machucar a cabecinha da criança, ó. A gente não pode passar dessa reta. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? Vamos pegar aqui, vamos enfiar aqui, ó. E vamos sair aqui. Vou fazer o meu acabamento aqui, ó. Do nozinho bem bonitinho. Então, gente, não tem como soltar essas pérolas. Acabou, não tem como soltar essas pérolas. Agora, eu venho com a minha etiqueta fofolética, lá da SB Mídia Digital, ó. Minha etiqueta de sitim. E vou fazer o acabamento. Vou deixar na descrição do vídeo o contato da SB Mídia Digital. Ó, porque a etiqueta, ela é muito importante pra você, pro seu cliente, ele te achar, tá bom? Olha só. Olha que etiqueta linda, dá pra ver nitidamente aqui, ó. PF laços. Ó, vamos ajeitar o lacinho. E agora, vamos colocar o spray que eu prometi pra vocês. Vamos ajeitar. Vou pegar o spray. Gente, eu lembrei que meu spray não tá aqui, tá lá na loja. Então, não tem como mostrar pra vocês. Mas eu prometo que eu vou deixar aqui, eu vou fazer um short aqui pra vocês, mostrando qual é o spray. E vou deixar lá no meu Instagram também. Se você quiser me chamar no Instagram, me perguntar qual é, eu te mando a foto, tá bom? Me perdoem. Ó, mas é isso. Olha que coisa mais linda que ficou esse lacinho. É um amor mesmo, né? O nome já diz. Laço amor. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a vocês todas que me pediram esse passo a passo. Vim trazer com todo carinho pra vocês, tá bom? E se você quer assistir o passo a passo do lacinho, vou deixar aqui no cards, no comentário e na descrição do vídeo. Tá bom? Gostaram? Olha que coisa linda. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se papai do céu permitir. Tchau.